Presidente, antes de orientar o voto sim, queria aqui só rechaçar publicamente o relatório do senador Renan Calheiros, uma pessoa que é muito mais acostumada a ser investigado do que investigar, e dizer aqui que seria conveniente até uma manifestação da mesa, porque existem deputados como eu, Bia Kicis, Carla Zambelli, Osmar Terra, Carlos Jordi, Ricardo Barros, além do presidente do partido PTB, Roberto Jefferson, que estamos sendo acusados de incitação ao crime. Sendo que, como todos sabem, deputados, originalmente a competência para investigar do STF desconhece-se essa competência, e além disso, conversas minhas com pessoas foram vazadas e transmitidas pela Rede Globo sem qualquer tipo de fato delituoso. Então estou informando aqui que semana que vem estou entrando com processo contra o senador Renan Calheiros por abuso de poder, dentre outros crimes que acharmos pertinentes, inclusive com comunicação à PGR. Lugar de vagabundo não é no Senado. O PSL orienta sim. Lugar de vagabundo não é no Senado.